A DANÇA DA COCEIRA Olá, Pocoyos! Olá, Nina! Olá! Ah, me desculpe. Olá, Lola! Lola, KATEGITA! Não, Pocoyos! A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Já vai, Tio! Coce! Coce, 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 coce! Ah, Nina! Você sabe qual é o problema? Essa não! Você está com pulgas. É por isso que está coçando. E agora, o que vamos fazer? Há, 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 há! Há, 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 há! 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 É uma festa das pulgas. Toda essa dança está causando uma coceira e a Lola tem que se coçar. Toda essa dança está causando uma coceira e a Lola tem que se coçar. Toda essa dança está causando uma coceira e a Lola tem que se coçar. Toda essa dança está causando uma coceira e a Lola tem que se coçar. Toda essa dança está causando uma coceira e a Lola tem que se coçar. Toda essa dança está causando uma coceira. Parabéns, Nina! Todo mundo ganha uma massagem e as pulgas podem dançar em cada um deles. Cinco marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Quatro marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Três marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Dois marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Um marciano pulando na cama Nenhum marciano pulando na cama Nenhum caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Esses marcianos na cama por favor O banho da Lola Olá Lola Minha nossa Mas que sujeira Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho Banho Isso mesmo É hora de um banho Vamos Entre na banheira Lola Essa não Lola, volte É só um banho Não vai machucar você Ah, L Obrigado O que é isso, Pocoyo? Sabão Sabão? Que maravilha E o que é isso, L? Uma escova Ótimo Logo Lola ficará bem limpa Surfendo na internet Com Eli Oi, Eli Eli, Eli, Eli Procure, procure, Eli O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Limpo Limpo Pocoyo quer ver algo limpo Ah, é o Fred Puxa vida Os dentes do Fred estão limpos? Não Eles estão sujos Limpo, 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 limpo Acho que todos queremos ver o Fred limpar os dentes Ah, muito melhor É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, Eli Sim Obrigado, Eli Bom trabalho Pronto Lola está limpinha Essa não Minha nossa Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyo o que a Eli quer? O sabão A escova O sabão e a escova Sabão Escova Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo Retângulo Quadrado Círculo Retângulo Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3 Um tocador de MP3 E você o fez com círculos E você o fez com círculos Quadrados E retângulos Alto-falante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos E estas E estas Quadrados E estas Círculos Quadrado Círculo Retângulo Agora Lola Está bem Limpinha Você não se sente melhor, Lola? Lola Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim É você, Pocoyo Pocoyo É só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Lola Lola Vamos Vamos A escova É só um banho 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 Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e tem o rabo A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e ela faz A vaca Amaro A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e tem o rabo A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e ela faz A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e tem o rabo A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e ela faz A vaca Amaro Tem a cabeça e ela faz A vaca Amaro A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e tem o rabo A vaca Amaro A vaca Amaro Tem a cabeça e ela faz Tem a vaca Amaro Tem a cabeça e tem o rabo Tem a cabeça e ela faz Cuidando dos bebês Olá, Pocoyo Olá Veja o que saiu para passear Ovos de galinha Que estranho Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha Mas nem sinal da mamãe É melhor você cuidar dos pintinhos Até que ela volte Acha que consegue? Sim Pocoyo Cuidado deles E aí Tchau, tchau. É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empuleirar. Ah, muito bem. Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o Pato? Não, Pato. Ele ajuda Pocoyo. A Ellie. Aposto que ela daria uma ótima mãe. Pocoyo, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Ah, 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 ah. Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É Pato. Ha, ha, ha. Que surpresa. É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu? E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato. Ah, ah, ah. Inacreditável! Minha nossa! Você é cheio de surpresas. E agora, o que será? Essa não, Pato. O que aconteceu com sua ninhada? Ah, 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 ah. Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Ah, 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 ah. Pobre, Pato. Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato. Durma bem. Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre. Que legal! Boa noite, Pato. E boa noite a todos. Os pintinhos dizem Pio, piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo Ela dá comida E o seu abrigo Debaixo das asas Estão bem quietinhos E até outro dia Dorme bem quentinho Pio, piu, piu Pio, piu, piu Pio, piu Os pintinhos dizem Pio, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca A galinha busca O milho e o trigo Ela dá comida E o seu abrigo Debaixo das asas Estão bem quietinhos E até outro dia Dorme bem quentinhos Pio, piu, piu, piu Pio, piu, piu Pio, piu Pio, piu, piu, piu Pio, piu, piu Pio, piu, piu Pio, piu Pio, piu, piu Pio, piu, piu Pio, piu, piu Pio, piu, 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 piu Pio, piu, piu, piu Pio, piu, piu Ah, o que foi, Pato? Ah, sim. Você está certo, Pato. Alguma coisa está cheirando mal. Será que algum de vocês sabe o que está cheirando mal? Alô, Alô está cheirando mal. Eu acho que vocês estão certos. Minha nossa. Olá, Eli. Esse perfume é novo? Ah, sim. Tem um cheiro... Terrível. Lola. Que cheiro horrível. Ah, olá, Pocoyo. Oi. O que você tem aí? Sanduíche. Ah, nada melhor do que um sanduíche fresco e sabor... Sim, eu sei, Pocoyo. A Lola está cheirando mal. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que ele precisa fazer para a Lola voltar a ficar cheirosa? Lavar! Dar um banho na Lola! Dar um banho? Que ideia maravilhosa! Não, Lola. Isso não é ruim. Não, Lola. Minha nossa. Minha nossa. O Pocoyo acha que está na hora da Lola tomar um banho. Será que vocês podem ajudá-lo? Você a pegou! Caramba! L, pegue a Lola! Cuidado! Isso é mais difícil do que parece. Ah! O que é isso? Ah, eu entendi. É uma máquina de lavar. Brilhante. O quê? Ah, parece que não está funcionando. Ah, o Pato. Bom, eu tenho que admitir. Você ficou bem limpinho. Ah, Pocoyo. Como você vai conseguir dar um banho na Lola se você não consegue colocá-la dentro da banheira? Lola, você está cheirando muito mal. Será que algum de vocês consegue pensar no jeito do Pocoyo molhar a Lola? A chuva! A chuva! Isso mesmo! O Pocoyo pode usar a chuva para limpar a Lola. Agora sim é um cachorro limpinho. Um viva para o Pocoyo e um viva para ficar limpinho. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo e um viva para o Pocoyo. Pocoyo e um viva para o Pocoyo e um viva para o Pocoyo e um viva para o Pocoyo. Um viva para o Pocoyo e um viva para o Pocoyo. Um tropeçou e a cabeça machucou. Mamãe ligou o doutor e ele a falou. Deixem de pular na cama, por favor. Um macaquinho pulava na sua cama. Ele tropeçou e a cabeça machucou. Mamãe ligou o doutor e ele a falou. Deixem de pular na cama, por favor. Nenhum macaquinho pulava na sua cama. Nenhum tropeçou e a cabeça machucou. Mamãe ligou o doutor e ele a falou. Esses macaquinhos na cama, por favor. O Vigia do Sono Olá, Sonequita. E então, vai tirar uma soneca? Olá, Sonequita. Desculpa. Pocoyo, você está fazendo muito barulho. Desculpa. Pocoyo, esse barulho está atrapalhando o sono da Sonequita. Desculpa. Boa ideia. O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante e vai ser o seu Vigia do Sono. O que é isso? São a Nena e o robô. Estão brincando de pega-pega. Minha nossa. Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho. Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah, ler um livro. É muito mais silencioso. Pocoyo, isso é barulhento. Mas a Ellie precisa praticar o sapateado. Mas que ótima ideia, Pocoyo. Ah, desculpe. A partir de agora eu vou sussurrar. A partir de agora eu vou sussurrar. Tente agora, Pato. Barulho? Não estou ouvindo nada, Pocoyo. Shhh! Não estou ouvindo nada. O que foi agora? O que foi agora? Acho que você encontrou todos os sons que existem Vamos dar uma olhada na sonequita Está em sono profundo Muito bem, Pocoyo Pocoyo? Ah, bons sonhos, Pocoyo Você merece Tchau, tchau Até breve Tomando conta do soninho Ah, sonequita O telefone Sonequita Talvez, se vocês disserem Acorda, sonequita Junto comigo, ela acorda Preparados? Acorda, sonequita Acorda 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 O telefone Você precisa sair? Ah, sim Entendi Com certeza você vai encontrar alguém para tomar conta do soninho É só pedir Não Você Você é limpa Pato, limpa A sonequita quer saber se um de vocês pode tomar conta do soninho por um tempo Não E se o que tomar conta não precisar arrumar a bagunça? O que foi, Pato? Você disse que pode tomar conta do soninho? Maravilha Então, isso quer dizer que você vai arrumar a bagunça, certo, Pocoyo? Olá, soninho Dormiu bem? A sua mãe não está, soninho Ela teve que sair rapidinho Não, soninho Veja só É a sua amiga lagarta Você iria gostar se sua amiga ficasse aqui com você? Bem, isso me parece uma boa e... Ideia Minha nossa Eles estão te imitando, Pato Ah, hora de lanchar O que? Isso não é o que a sua mãe te dá para comer? Bolo? Se o Pato deixar você comer bolo, você vai parar de chorar e vai direto para a cama? Minha nossa, Pato Parece que a lagarta precisa usar o banheiro Agora Rápido, rápido Que pressa, depressa Finalmente, hora de dormir A sua mãe sempre te leva para passear na lua antes de dormir? Mas você promete ir dormir logo depois disso? Agora já para a cama Sua ajuda seria muito boa para o Pato, Pocoyo Tomar conta de criança dá muito trabalho Já sei E se vocês dois ficassem juntos? O que vocês acham? Será que o Pato e o Pocoyo deveriam tomar conta juntos? Sim, eles deveriam trabalhar juntos O soninho quer saber o que você está fazendo, Pocoyo Vamos dormir Ah, o Pocoyo e o Pato estão com sono e querem usar a sua cama Pode ser? Não Você quer que o Pato e o Pato e o Pocoyo peguem suas próprias camas? Bom, tudo bem Vocês dois fizeram um ótimo trabalho A Sonequita quer que vocês tomem conta do soninho todos os dias Vocês acham que eles deveriam tomar conta dele todo dia? Sim, eles deveriam tomar conta todo dia Pois bem Um viva para o trabalho em equipe Tchau, tchau Até breve A surpresa da Sonequita Olá, Sonequita Desculpa Pode voltar a dormir, Sonequita Ah, olá, Pocoyo Oiê Ah, veio ver sua grande amiga Sonequita, não é? Receio que ela esteja dormindo, como de costume Espere um minuto Ela está acordando Ah, não Acho que é outra coisa Ah Poxa vida Essa foi por pouco Pocoyo Ah, não é exatamente Papai Ah, obrigado, Pato Sim, eu sei que se parece com uma bola Mas sua forma é um pouco diferente Ah, já sei Vocês podem ajudar o Pocoyo? Algum de vocês pode dizer para ele o que é isso? Um ovo É um ovo, Pocoyo Ovo, ovo O ovo Ufa, assim está melhor Se não tivermos cuidado Os ovos se quebram, Pocoyo E você sabe o que está dentro deste ovo Esperando para sair? Ah, o Pato sabe Tem um bebê passarinho dentro do ovo, Pocoyo Bibi Isso mesmo Eu não sabia que a Sonequita estava sentada num ovo Esse ovo tem que ficar junto com a mãe lá em cima No ninho da Sonequita Ai, ai, ai É melhor você pegar ele, Pocoyo A Sonequita vai ficar muito preocupada se acordar Aí vai ele Pega, Pocoyo Pato, tente pegar você Está vindo pelo outro lado Vamos, rápido, rápido Pato, está atrás de você Oh, meu Deus Ah Ah, muito bem Agora a gente precisa chamar a atenção da Sonequita 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 Ela com certeza dorme pesado, não é? Nada acorda esse pássaro Creio que todos nós devemos achar um jeito de colocar o ovo lá Sozinhos Sim, eu acho que é alto demais para vocês, Pocoyo Talvez precisássemos de alguém mais alto para nos ajudar Mas quem? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo Quem é alto o suficiente para ajudar? Ele Isso aí Muito bem Esse é o lugar do ovo Dentro do ninho Algo está acontecendo com o ovo 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 Ah, não se preocupe, Pocoyo Chegue bem perto Você não vai querer perder isso Sim É o filhinho da Sonequita E ele parece não gostar tanto de dormir Bem, pelo visto Nós temos um novo amiguinho Te vamos ver com frequência Isso é Se conseguirmos alcançá-lo Tchau, tchau Até breve O banho do Pocoyo Veja É o Pato Olá, Pato O que você tem aí? Sabão Uma escova E uma toalha O que você vai fazer com isso? Ah Você vai tomar um banho Ótimo Minha nossa O que aconteceu? O sabão do Pato A escova E a toalha Sumiram Como ele vai tomar banho agora? Um momento de silêncio com Sonequita Uma toca de banho Uma boneca Um telefone Telefone Tchau Puxa vida Boa noite Alguém está vendo o sabão do Pato? Lá está Lá está o sabão Bom trabalho Você encontrou Alguém está vendo a escova do Pato? Ela está com ela Ela pegou a escova O que é aquilo no patinete? É a toalha A toalha A toalha Puxa vida O Pato está muito bravo Porque vocês pegaram as coisas dele O Pato está muito bravo Fragma 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 E agora é hora do Fred Mandou A maravilhosa brincadeira Onde todos se levantam E fazem o que Fred manda Fred mandou Pular corda É isso aí Pule Fred mandou Bater palmas Vamos lá Batam palmas Isso mesmo Palmas Fred mandou Girar Gire Muito bem Fred mandou Acabou Ah não A escova do Pato E o sabão Pato O seu sabão está Bem aqui Pato está pronto para usar a escova E para usar a toalha Um viva para o banho E um viva para a toalha Vamos cantar Eu tomo um banho Usando minha toalha Eu uso o sabão E a escova Eu tomo um banho Usando minha toalha Eu uso o sabão E a escova Quando eu termino Eu uso a toalha E quando eu termino O telefone toca E o telefone toca E o telefone toca E o telefone toca E o telefone toca O ovo do Pato Olá Pato Mas o que será Isso aí Será que algum de vocês Pode contar ao Pato O que é É um ovo Pato Um ovo bem grande Ah sim É isso mesmo Estou vendo É um ovo Incrível Olá Pocoyo Oi Bola Bola? Minha nossa Mas Não não Pocoyo Você e a Ellie Estão enganados Sabe Isso não é exatamente Uma bola Isso que o Pato Está segurando É um ovo E muito em breve Alguma coisa Vai acontecer Com esse ovo Ele vai quebrar Agora vocês entendem Por que esse ovo É tão especial Para o Pato Minha nossa Está na hora Está na hora É um É um É uma aranha Acho que os patos Não são as únicas criaturas Que nascem de ovos E algumas pessoas Têm medo de aranhas Até das que ainda São bebês Acho que você Deu um susto No Pato Aranhazinha A aranhazinha Não é tão assustadora Pato E parece que ela gostou De você Esses são Pocoyo e Ellie Olá Minha nossa Pelo que parece Eles estão com medo De brincar com você Enquanto a aranhazinha Estiver por perto Aranhazinha Aranhazinha O papai pato Quer te ensinar Um jogo Ele quer que você procure Quantas pedras Conseguir achar Acho que agora Dá pra você Brincar com a Ellie E o Pocoyo Pato Ah A aranhazinha Achou Uma pedra O papai pato Falou pra continuar Procurando Vocês podem contar Para o pato O que a aranhazinha Quer fazer Ela quer brincar Eu acho que vocês Estão certos Ela quer brincar Olá Soninho Minha nossa O pato disse Para pegar A canetinha Colorida E pintar A aranhazinha O que é isso? Será que algum de vocês Pode contar ao Pocoyo E a Ellie Quem fez Esse lindo desenho? Aranha Aranhazinha Isso mesmo Isso é tão lindo Viu só? Eu sabia que depois Que vocês se conhecessem Iriam ser muito amigos Um viva para o pato Um viva para os novos amigos Tchau, tchau Até breve Amiguinha do Pocoyo Olá Pocoyo Olá Bem, o que você encontrou Aí Pocoyo Você não sabe? Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo Que é isso? Lagarta É uma lagarta Aí vem a Ellie Cuidado Ainda bem que você A protegeu Pocoyo Parece que essa amiguinha Precisa de alguém Para cuidar dela Ah, a lagarta está de olho Naquelas folhas Bem, lagartas realmente gostam de comer Ah, que bolinho lindo esse do pato Ué Pra onde ele foi? Essa lagarta parece ter uma fome e tanto O que mais tem no cardápio, Pocoyo? Uma mesa? Eu não acho que ela vai querer comer essa Bem, ela está mesmo com muita fome, não é? Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Eu não acho que ela vai querer comer esse do pato Ela também come livros Desculpe, Pato e Ellie Mas essa amiguinha do Pocoyo parece não conseguir parar de comer Acho que sua amiguinha passou por aqui Lagarta? Sabe, Pocoyo, com toda essa comilança, a sua amiguinha lagarta está mudando Sim, ela fez um casulo para ela Casulo? Sim, um casulo é como se fosse um saco de dormir Grande o suficiente para ela poder dormir dentro Você está vendo alguma coisa que se pareça com isso, Pocoyo? Isso mesmo, Pocoyo, sua amiga está ali dentro Obrigado, Doutor Pato Quando sua amiguinha sair do casulo, Pocoyo Bem, você vai ter uma grande surpresa ao ver no que ela se transformou O que é isso? Ah, eu acho que já estou vendo a amiguinha do Pocoyo Será que algum de vocês está vendo no que a amiga dele se transformou? Numa borboleta É uma linda borboleta Sim, a lagarta se transformou numa borboleta Bem, Pocoyo, a sua amiguinha mudou mesmo, não foi? Ah, a borboleta também está com fome Então, Pocoyo, sua amiga mudou muito Mas parece que continua com o mesmo apetite E ainda é a sua amiga Um viva para o Pocoyo Até breve A enfermeira Ellie Olá, Pocoyo Olá, Pato Oi O que foi, Ellie? Você disse que é hora de arrumar tudo? Pocoyo Pocoyo Ellie disse que você precisa ajudar a arrumar Doente Você está doente? A enfermeira Ellie disse que você precisa ir para a cama E você precisa de uma atadura E que você precisa tomar um remédio Pocoyo Aonde você vai? Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Era uma vez Um dinossauro que ficou preso na árvore A amiga dele, a formiga Veio resgatá-lo em um carro de bombeiros Então a formiga veio resgatá-lo numa ambulância Então a formiga veio resgatá-lo num carro de polícia E o dinossauro foi salvo E o dinossauro foi salvo Mas então a formiga ficou presa na árvore Então o dinossauro veio resgatá-la num carro de bombeiros E numa ambulância E num carro de polícia E a formiga foi salva Um viva Fim Pocoyo, eu achei que você estivesse doente Onde o Pocoyo deveria estar? Na cama Isso mesmo, na cama E do que o Pocoyo precisa? De uma atadura Ele precisa de uma atadura Sim, ele precisa de uma atadura E o que mais ele precisa? Ele precisa de remédio Isso mesmo Quando você está doente, você precisa tomar remédio De novo, não Roda das cores Bem-vindos ao nosso show A cor de hoje é Preto Todos procurando por algo preto Hum, algo preto O que vocês podem encontrar? Muito bem, vamos ver suas fotos Óculos pretos Um telefone preto E um quadro negro Ótimo, continuem procurando por algo preto Um chapéu preto Perfeito Uma mala preta Excelente Isso, vocês sabem o que é isso? Uma formiga Uma formiga Uma formiga preta Muito bom Um viva Para o preto Onde será Que está o Pocoyo? Parece o Pocoyo E é o Pocoyo Ele disse que você precisa tomar um remédio Usar uma atadura E ficar na cama Se você está doente Não estou doente O que foi, Pocoyo? Você disse que não está mais doente? Ótimo Arrumar tudo é muito mais divertido Do que ficar doente Vamos cantar Enfermeira Ele vai te pôr na cama Se ficar doente Enfermeira Ele vai colocar Ataturas Na sua cabeça Renato Atatura Cama Ambulância Enfermeira Cama Enfermeira Ele vai me dar O remédio Enfermeira Ele vai cuidar De você De você Enfermeira Ele Novos no planeta Que som é esse? Parece um visitante do espaço Que tal cumprimentarmos ele juntos? Prontos? Vamos lá Olá, Alien Puxa Parece que ele é um pouco tímido Tudo bem Tudo bem Você está entre amigos Alienzinho Verde Bem-vindo ao nosso planeta Essa é a sua primeira visita? Então Deixe-me apresentar Alguns de nossos amigos A propósito Você vem em paz, não é? Eu acho que você vai gostar muito Dos nossos amigos Opa O que foi isso? Ah É o Pocoyo Ah não Espere Pocoyo Pocoyo Oi Quero te apresentar uma pessoa Não Ele está em cima de você Pocoyo Olá Pocoyo Nosso amigo é muito tímido Então precisamos ser muito carinhosos com ele Assim é melhor Oba Pocoyo Lembra? Carinhoso Será que algum de vocês pode me dizer quem vem aí? Pocoyo É o Pato Não, Pato Ah não O chapéu dele ficou novamente preso na cabeça Pato Pato Espere, Pato Você está deixando o nosso novo amigo com medo Espere Essa foi por pouco Mas Onde o alien foi parar? Aí está você Escuta Eu sinto muito sobre isso O Pato não costuma ser assim Vamos conhecer a Ellie Ellie Não há nada do que temer Ela é muito amável Minha nossa Que pena Eu 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 Isso com certeza não é bom Amigo 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 Viu só Eles são totalmente inofensivos Vocês acham que o Pocoyo e o Alien deveriam dar um oi para Ellie e o Pato? Sim, deveriam dar um oi Bem Isso não deu muito certo, não é? Não se preocupe Só acho que você assustou eles um pouco Ah, aí vem eles Pessoal Eu quero apresentar vocês ao Alien Nosso novo amigo Ele vem do espaço Viu? Eu sabia Que depois que fossem apresentados Vocês se tornariam melhores amigos O que é isso? Ah, esses devem ser os pais dele Talvez eles tenham vindo para levar nosso amigo de volta para casa Seu filho é tão agradável Nos divertimos muito com ele, mamãe Alien Ah, eu entendi Você Você é o papai Alien Ah, poxa Nossos amigos estão prestes a partir E o Pocoyo e a Ellie não estão aqui para se despedirem Parece que estão indo agora Ah, mas que pena Vocês viram isso? Ah, vejam É o Pocoyo e a Ellie Vieram para dar tchau Vamos todos dar tchau para os Aliens com eles Vamos lá? Tchau, Aliens! Conviva para os novos amigos Tchau, tchau E voltem em breve Ainda falta muito? Olá, Ellie Está indo à praia Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha Parece relaxante Olha É o Pato Ellie Eu acho que o Pato quer ir com você O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua O que você acha, Ellie? Ah Calma, Pato A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje Ah Agora sim Mais amigos, Ellie Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nina? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo. Ah, é melhor parar o carro. Vamos lá. Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Já que tá. Ah, por ali. Ah, muito bem, Ellie. Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, não. De novo, não. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Finalmente, que comece a diversão sob o sol. Bom, Ellie, não há nada melhor do que admirar esse lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar até a praia. Tchauzinho, pessoal. Pega, Lola, pega. Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo. Olá pra Lola também. Oi! É isso aí. Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa pra se levar para a praia. Redonda? Sim. Redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora, é melhor irmos. Ah, Pocoyo. A praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda! É a redonda! Redonda. Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora, a gente pode ir para a praia. Nosso amigo Pato parece estar se divertindo. Muito bom, Pato. Mas, ah, cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço. Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Hum, sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? Pelo laranja! A bola laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também? Ai, não. De novo, não. Sinto muito, Pato. Sinto muito, Pato. Ai, 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 ai. Olá, Ellie. Ellie! Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem. Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo. Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até breve. Tchau, tchau, tchau. Borboleta Ah, olá, Pocoyo. Olá, Lola. Oiê. Ah, Pocoyo. O que é que você... Ah, entendi Fez um novo amigo, não é? Pocoyo, você sabe qual o nome desse bichinho adorável? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Alguém pode dizer ao Pocoyo o que é isso? Borboleta! Borboleta! Bor-bor-boleta! Exatamente, é uma borboleta Borboleta! Ah, parece que a borboleta quer voar de novo Borboleta! Borboleta! Ah, espere, Pocoyo, talvez fosse... Borboleta! Como eu ia dizendo, Pocoyo, talvez fosse mais fácil se você... Pocoyo! Pocoyo, espere! Você devia... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esse é o pato fazendo exercícios. De pé! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pocoyo, você devia tentar falar um pouco mais... Barboeta! Barboeta! Baixo. Mas onde está o pato agora? Pato? Ah, pato. Aí está você. A borboleta foi naquela direção, pato. Vamos lá. Vamos descobrir onde essa borboleta foi parar agora. Ah, aí está a Ellie. Tirando um bom cochilo ao sol. Vamos lá. O que é isso? Barboeta! Pucuyo, se me permite fazer uma sugestão? Ah, aí está ela! Barboeta! 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 Hum... Você sabe o que o Sonequita quis dizer com... Será que algum de vocês pode contar ao Pucuyo o que significa quando a Sonequita faz... Silêncio! Fazer silêncio! Exatamente! Bom trabalho, Pucuyo! Significa silêncio! Isso é uma ótima ideia! Na verdade, eu mesmo tentei lhe sugerir isso antes quando estávamos... Certo! Desculpa! Acontece que a Borboeta está assustada por causa do barulho! Isso mesmo! É melhor ficar em silêncio para não assustar a Borboeta! Parabéns! Viva, Pocoyo! Opa! Esqueci, me desculpem. Viva, Pocoyo! Tchau! Nos vemos em breve! Aniversário da Baleia Olá, Pocoyo! O que você está fazendo? Oh, claro! A gente espera! Ah, você fez um cartão! E é um cartão muito bonito! Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia! Esse cartão é para a baleia? Espere! Hoje é o aniversário da baleia? Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie, você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão? Hum! Hum! Mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo! Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia Mas que bolo bonito, pato! Bem, a baleia vai adorar os presentes Muleria! Muleria! Minha nossa, parece que o balão prendeu e estourou Caramba Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo Que peixinho lindo Pato, eu acho que você perdeu algo Seu bolo Algo me diz que este peixe comeu o bolo Pelo menos vocês ainda tem o lindo cartão do Pocoyo Sim, aí está a baleia Parabéns, baleia Foi uma viagem e tanto, baleia E todos fizeram presentes muito bonitos para você A Ellie ia te dar um balão fantástico Mas infelizmente ele estourou ao longo do caminho E o pato fez um lindo bolo Mas infelizmente um peixinho comeu ele todo Felizmente ainda tem um outro presente O Pocoyo fez um cartão de aniversário muito bonito para você Ah não, a água estragou o lindo cartão que o Pocoyo fez Poxa vida Sem balão Sem bolo E sem cartão Vejam A baleia está feliz Mesmo sem ter ganhado o cartão O bolo Ou o balão Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e a Ellie O que, ou melhor, quem eles trouxeram para a festa da baleia? Eles trouxeram eles mesmos Sim, o Pocoyo, o Pato e a Ellie estão aqui Um viva para o melhor de todos os presentes Os amigos E um viva para o Pocoyo Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nuvenzinha Olá, Pocoyo Oiê O Pocoyo vai se divertir muito hoje Ele está indo brincar com seu amigo Pato O que é isso? Eu acho que é uma sombra Sim Parece que esta sombra está te seguindo, Pocoyo O que poderia estar causando a sombra? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que está causando a sombra? Uma nuvem É uma nuvem Sim É uma pequena nuvem E de onde será que ela surgiu? E de onde será que ela surgiu? Ah, aí está o Pato Talvez ele possa ajudar Um, o Pato E de onde será que ela surgiu? É uma pequena nuvem E de onde será que ela surgiu? É uma pequena nuvem E de onde será que ela surgiu? Sim, bem, não é tão engraçado agora, não é, Pato? Ah, o Pato também não gostou da nuvem. Saia! Chuva? Eu acho que a nuvenzinha está chorando. Nuvei chove? Que estranho. Tenho quase certeza que sim. É verdade. A nuvenzinha está magoada. O que será que você deveria fazer agora, Pocoyo? Você tem uma ideia? Que ideia? Nuvem! Nuvem! Ah, já sei. Você quer falar com a nuvem? Essa é uma ótima ideia, Pocoyo. Mas eu acho que a nuvem não consegue te escutar. Alto! Que ideia brilhante, Pocoyo. Se todos vocês gritarem bem alto juntos, a nuvenzinha vai conseguir escutar. Nuvem! 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 Eu acho que a nuvem gostou de você, Pocoyo. Eu acho que talvez... Será? Sim. Eu acho que essa nuvenzinha só deseja ter um amigo. Amigo! Pocoyo! Nuvenzinha! Amigos! Amigos! Eu acho que a nuvem quer levar seus dois novos amigos para passear. É pra vocês também, Pato! Que legal! E aí está a Lula. E aí está a Lula. Olha a L. O Pocoyo e o Pato fizeram uma nova amizade. Ah, sim! É como sempre digo. Nada mais especial para o seu dia do que fazer um novo amigo. Um viva para o Pocoyo! Pocoyo! Até breve! O Espirro! Ah, veja! Pocoyo, Pato e L estão construindo uma torre. Cada vez um coloca uma peça no lugar. Olá, pessoal! Oiê! Ah, parece que a torre vai cair! Eu sinto muito. Muito bem, Pocoyo! Agora é a vez do Pato. Pocoyo fez uma vez e o Pato fez outra. Então, de quem é a vez agora? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo de quem é a vez agora? É? Eu fiz da L! Minha nossa! Isso foi um baita de um espirro, não foi? Está certo! Vamos tentar construir a torre de novo! Muito bem, Pato! Agora é a vez da L! Eu acho que ela vai explodir! Ela vai explodir! Caramba! Ah, sim! Vamos tentar mais uma vez! Vamos lá! Agora, Pato! 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 Onde será que está o pato? Você consegue vê-lo, Pocoyo? Pato! Você achou o pato? Maravilha! Lá vamos nós de novo, não é? Vamos, pato! Pato! Poxa vida, coitadinho do pato! Ele está bem? Ah, pato! Não precisa reclamar assim! Mas a L não está espirrando de propósito! As pessoas e os elefantes não conseguem segurar o espirro. Ele simplesmente acontece de vez em quando. Eu acho que o Pocoyo quer ajudar. Isso é muito gentil, Pocoyo. Eu acho que a L não está se sentindo muito bem. Então, talvez a L não esteja querendo brincar. Bem, vamos pensar. Onde ela deveria ficar, já que não está se sentindo bem? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde a L poderia ir para se sentir melhor? Sim, a L deveria deitar na cama. Descansar é muito importante quando se está resfriado. Pronto! Talvez a L vá se sentir melhor depois de dormir um pouco. Sim! Agora vocês podem construir a torre de vocês sem nenhum espirro para derrubar. Ai, ai! Acho que talvez o pato tenha pego o resfriado da L. Cuidado! Tchau, tchau, amigos. Até breve. Carinho para a Lola Vejam! É o Pocoyo e a Lola! Olá, Pocoyo! Oiê! E olá, Lola! Vocês dois estão se divertindo, não é? Lola! 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 O que foi que você encontrou? Cachorrinho! Sim! Um cachorro de brinquedo! E o que é isso nas costas do cachorro? Será que algum de vocês sabe dizer o que é isso nas costas do cachorro? Uma chave! Sim! É isso mesmo! Uma chave! Ele deve ser um brinquedo de dar corda! Isso, Pocoyo! É uma boa ideia girar a chave! Continue girando! Pronto! Agora, coloque o cachorro no chão! Ah! Veja só isso! Au au! Ah! Ele late também! Não é uma graça! Cachorrinho! Pocoyo! Eu acho que a Lola quer brincar! Eu acho que precisa dar mais corda! Esse truque foi bem legal, não foi? Olha só! A Lola também está fazendo truques pra você, Pocoyo! Lola, isso também é muito legal! Tudo bem! Não se preocupe, Lola! Ah, Pocoyo! Eu acho que tem alguém se sentindo triste! Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está triste? Bem, você estava brincando com o seu novo brinquedo, e eu acho que ela se sentiu esquecida! Lola! 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 Lola, brincar? Pronto, assim é bem melhor Não se preocupe, Lola O Pocoyote ama muito mais do que ele ama o cachorrinho de brinquedo Ah, isso parece muito divertido Às vezes, tudo que você precisa é prestar um pouco de atenção Aos cachorrinhos e às pessoas que estão à sua volta E tudo fica muito mais feliz Um viva para o Pocoyote Um viva para a Lola Tchau, tchau Até breve